Já fiz carinho nele, já balançou o rabinho, olha que coisa mais linda, e querem... Não, demonizar a raça, eu acho horrível isso. Mas isso que você fala é exatamente isso, a questão da personalidade, quando a pessoa é muito ansiosa, o cachorro fica ansioso. Claro. Quando a pessoa é uma pessoa que fala muito alto, o cachorro também fica super agitado, o cachorro ele pega muito da nossa personalidade, da nossa energia, então isso que você falou é extremamente real, é um fato mesmo. E o Oz é bem calmo, na verdade o Oz ele... Mas só tem que saber de comer, né? Só quer saber de comer. Olha que coisa mansinha, dá uma olhada ali na tela ali. Ai, gente, não estou... É o Pitbull, gente, é a coisa mais linda do mundo, peça atenção. Agora, estou vendo ali umas coisas. Eu quero só perguntar para você o seguinte, você pode criar qualquer bicho como pet? Qualquer bicho a gente pode, claro, desde que tenha toda a documentação legal, para a gente criar um animal que seja silvestre, né? Sei, sei. Não selvagem. E ter os cuidados necessários para esses animais. Saber se esse pet é indicado para a sua família. Então tem toda uma questão psicológica também envolvida, né? Quando você adquire um pet, que é uma responsabilidade e algo para a sua vida. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu vou dizer, esse é o maior Pitbull que eu vi na minha vida. Ele é grandão, né? Ele é grande, é. Ele tem 42 quilos. Está um pouquinho acima do peso, na verdade, né? Porque a minha mãe, a vovó dele... Quem? O pessoal da produção está chamando, ele nunca viu ninguém, está lá para ganhar carinho. Olha, mas é muito, sem vergonha. É um neném, olha lá, gente. É um neném. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu fico babona. Eu adoro Pitbull, na verdade. Ô, produção, deixa eu pegar aqui. Pera aí. Ah, não. Vem cá, vem cá com o tio. Ô, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu já tive, sabe? Eu já tive. Ele está se escondendo aqui porque... Está se escondendo. É um nível bem estressante, né? Para um coelhinho, na verdade. Eu tive coelhinho. É. Eu tive quando eu era criança, assim. Aí depois eu não tive mais porque eu tenho muitos animais. Eu tenho 15 cachorros. E tem um porco. Eu tenho quatro. Porco também. Ai, é verdade. Porco é um pet que está... Até falaram. Ai, você pode trazer um porco. Gente, era super inviável trazer um porco. Mas é um pet porque é um animal super calmo, né? É um mini pig que a gente fala. Só que as pessoas se esquecem... Olha lá, olha lá. Olha um porquinho lá. Ah, é o João. O João? É o João. Não, o meu melhor amigo chama João. Eu tenho uma energia de homenagem das pessoas que eu amo, dando nome para os bichos. Então é uma grande homenagem, porque eu amo ele. E o João, ele tem 73 quilos. E o mini pig, ele pode chegar até 100 quilos. Então as pessoas adquirem o mini pig achando que ele vai ficar pequenininho para sempre. Então você tem que realmente pesquisar muito do animal de estimação que você está adquirindo, né? Se o seu ambiente está preparado para receber esse animal. O João, eu faço questão de ter a laminha dele, o feno dele, porque a gente não pode se esquecer das necessidades fisiológicas do animal, né? Sem dúvida. O bicho é legal porque ele é bicho, né? Então é esse o fator. Deixa eu levar o coelhinho para lá. Porque tem outros... Meu Deus do céu. Olha, olha. Ai, meu Deus. Olha esse urso. Olha isso aqui. Ai, gente. É o Samoeda? É, o Samoeda, que é um animal extremamente ativo. Vem cá, meu amor. Mas muito dócil. Agora, é raro isso aqui. É um Spitz, né? É raro isso aqui. Isso é um Spitz? É um Spitz. Mas olha... Oi, meu Deus. Spitz branco? Oi, amor. Tudo bem. Ai, não dá, né? Samoeda é coisa mais linda também, não? Muito. É um animal muito dócil. Mas também é um animal que pode ser um pouquinho escandaloso. Então, de repente... Late muito. É, para apartamento teria que realmente conhecer os pais, né? Ver a origem ideal específica desse animal. E essa coisinha linda aqui? Não, o Spitz é um animal extremamente fiel. Ele até chega a ser ciumento com o dono. Eu tenho uma Spitz. A minha também, ela é extremamente ciumenta. Ela bate no pitbull, inclusive. Ela bate, gente. A minha Spitz bate no Ozzy, que estava aqui. Para vocês terem noção. É a dupla famosa da internet. Mas o Spitz é um animal que eu recebo bastante lá no consultório veterinário que eu atendo. E é um animal que, assim, virou uma febre no Brasil. Todo mundo quer Spitz. É um animal de porte pequeno, então é mais... Quantos seguidores tem essa dupla? Quantos? Quantos seguidores tem, gente? Mais de seis mil, eu fiquei sabendo. Ah, é? Super bom. Ah, mas não tem como não seguir também, né? Olha isso. Só de ver na internet já dá vontade de apertar. Eu tenho o Beaver, o Beaver, que também ataca o American Staffordshire. Ah, acredito. Acredito que eu viva essa realidade. Vou perder, vou perder, meu amor. Ai, olha o vestidinho. Ai, não. Aí você vê, vai direto com a mãe dela. Direto para a mãe. Spitz, eles são muito fiéis e muito ciumentos com o doutor. É impressionante isso, né? É impressionante. Engraçado, né? Essa maluquice que a gente tem para... Como bicho, a gente adora. Mas tem que pensar, eu acho, Vanessa, que as pessoas, por exemplo, pegam o Samoeda e vai levar para um... Vai levar o Samoeda para um apartamento. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Tem que ter espaço. Realmente tem que ter um espaço. Uma coisa que as pessoas precisam também ter noção é o tempo de vida. É, exatamente. Eu tenho uma ONG, que é o Instituto Petivan, e sempre quando eu vou doar um animal, eu sou bem rigorosa nessa triagem, porque a gente sempre levanta essas questões. Responsabilidade, responsabilidade financeira, esse animal precisa de uma emergência. É caro uma clínica veterinária? É caro não, né, gente? Eu tenho que puxar a sardinha para a minha profissão. Não, não é barato, doutora. Porém... Barato não é, doutora. É, mas também, quando um parente nosso precisa, a gente se vira. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de que a questão ambiental... Igual, um tigre? A questão psicológica é um tigre. Eu fui fazer manejo do tigre aqui em São Paulo, inclusive, que é um tigre resgatado de circo. Então ele tem um contato maior com o humano. Então por isso que a gente estava ali na foto, ele não estava sedado, muito menos dopado. Obrigado. Obrigado.